Morre em Florianópolis o ex-deputado federal Valmor de Luca. Rio do Sul recebe seminário municipal de agentes públicos e políticos. Parlamentares federais catarinenses recebem projetos de interesse macro-regional. E ainda, você vai ver a primeira de uma série de reportagens sobre o cultivo de peixes de água doce no estado. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro e o TVA Notícias começa agora. Faleceu hoje pela manhã, aos 81 anos, o ex-deputado federal Valmor de Luca, esposo da deputada Ada de Luca. Valmor Paulo de Luca nasceu em Criciúma, iniciou sua carreira política como vereador de Isara. Em 1974, elegeu-se deputado federal por Santa Catarina e foi reeleito em 78, 82 e 86. De 1993 a 1995, foi presidente da Telecomunicações de Santa Catarina, a extinta Telesc. Em janeiro de 2003, foi nomeado presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casam, e também do Conselho de Administração da empresa. De acordo com as informações, Valmor de Luca passou mal hoje pela manhã e faleceu em casa, vítima de infarto. O velório está sendo realizado na capela funerária do cemitério do Itacurubi, aqui em Florianópolis, até às 10 horas da noite. Em seguida, o corpo segue para a Câmara de Vereadores de Isara, onde será velado a partir das 8 horas da manhã. As últimas homenagens serão realizadas às 4 da tarde no crematório Millennium de Isara. Valmor de Luca era casado com a deputada estadual Ada Faraco de Luca e deixa duas filhas e três netas. A sessão ordinária desta terça-feira está suspensa em função da morte do ex-deputado federal. Rio do Sul vai sediar o Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos. As palestras acontecem na Unidave. A cidade de Rio do Sul, localizada no Alto Vale do Itajaí, recebe nos dias 18, 19 e 20 de setembro um Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos. Entre os temas que serão abordados estão os aspectos gerais da redação oficial, orçamento impositivo, controle interno, combate à corrupção, desafios e perspectivas, combate ao nepotismo e transparência pública, plano diretor e outros instrumentos da política urbana e inconstitucionalidade de leis municipais. Os palestrantes são servidores das instituições que fazem parte do projeto Qualifica Mandato de Excelência. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site da Escola do Legislativo. Você vai ver no próximo bloco Minas de Carvão Desativadas serão temas de audiência pública hoje em Uruçanga. E você vai ver a primeira de uma série de reportagens sobre o cultivo de peixes de água doce no Estado. Nós já voltamos. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, Mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Pratique. Incentive. Seja você o exemplo. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu Estado. O Fórum Parlamentar Catarinense promoveu hoje uma reunião para ouvir demandas macro-regionais do Estado. Os parlamentares federais querem definir as propostas para encaminhar as emendas coletivas da bancada em 2020. Os parlamentares federais que integram o Fórum Parlamentar Catarinense promoveram o encontro com entidades e associações na Assembleia Legislativa. O objetivo da reunião foi ouvir propostas para o encaminhamento da emenda coletiva da bancada no ano que vem. O valor a ser repassado por indicação do colegiado ainda será definido, mas deve ser em torno de 250 milhões de reais. O cobertor é curto. Com certeza vamos ter muito mais pedido do que recursos. E aí a necessidade, no momento da definição, nós estabelecemos prioridades. Peninha disse que o encontro foi realizado em Florianópolis para evitar que as instituições tivessem que se deslocar até Brasília. Nesse momento ouvindo, lá todos, todos os pedidos, todas as entidades, todas as solicitações. E posteriormente a bancada vai se reunir reservadamente, é importante decidir os 16 deputados e 3 senadores, e definir o valor que nós tivermos do orçamento para fazer então essa destinação. Diversas instituições participaram da reunião para defender suas demandas. Entre elas, representantes do Hospital Marieta Konderbornausen, de Itajaí. Nós temos uma obra em andamento, que é um complexo de 21 mil metros quadrados, e esta obra nós teremos mais de 244 leitos, uma grande demanda. Nós teremos lá vários serviços, ecologia, salas cirúrgicas, clínica médica. Essa foi a primeira vez que a bancada abriu a possibilidade de apresentação de propostas de forma coletiva. Cada instituição teve tempo de 5 minutos para defender a sua demanda. Mas só depois deste encontro, os deputados federais e os senadores vão definir o destino dos recursos. Deputados catarinenses também participaram desse evento. É importante ouvir as entidades, ouvir as regiões e definir os recursos da melhor forma possível. Só no ano passado foram 102 mortes na 470. Então é a prioridade das prioridades em Santa Catarina a conclusão da BR-470. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente realiza daqui a pouco, 7 da noite, uma audiência pública no município de Uruçanga. Na pauta do encontro, as questões ambientais sobre efeitos poluidores das minas de carvão desativadas na região. De acordo com o deputado Ivan Nats, que preside a comissão, além das questões ambientais, também as econômicas preocupam. A ideia é ouvir autoridades e ambientalistas. Recentemente, duas empresas mineradoras foram condenadas a executar um projeto de recuperação de área degradada para reparar os danos ambientais provocados pela extração do carvão nas décadas de 80 e 90. A audiência está marcada para as 19 horas na Sociedade Recreativa Uruçanga. E a TVA, em parceria com a Rádio AL, preparou uma série de reportagens que valorizam o potencial de Santa Catarina no cultivo de peixes de água doce. Na primeira matéria, você fica sabendo como a truta, que é um peixe típico do Hemisfério Norte, conseguiu se adaptar bem nos rios catarinenses. A reportagem é de Daniela Legas e Patrick Domingues. Truta, a nobreza dos rios gelados. Os sons da natureza são considerados benéficos para a saúde mental das pessoas. Esse barulhinho de um riacho fluindo, de água corrente, pode significar paz e tranquilidade. Mas ele tem outro significado também especial. Rios de águas correntes, geladas e cristalinas, são o habitat ideal para a criação de um peixe nobre e bastante apreciado, a truta. Da família do salmão, ela não é originária do Brasil, mas encontrou aqui ambiente propício para sua reprodução e desenvolvimento. Natural da América do Norte, a truta chegou a Santa Catarina em 1959. Filhotes da espécie foram trazidos para o planalto serrano e povoaram os rios Marombas, Lavatudo e Caveiras na bacia do rio Uruguai. Foi a água limpa, fria e corrente do rio Caveiras, no município de Painel, que chamou a atenção do médico veterinário Nelson Beretta. Nos mais de 30 anos dedicados à empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, Nelson trabalhou no desenvolvimento da piscicultura no estado. Foi aí que ele descobriu a paixão pela truticultura e decidiu ter a sua própria criação. Como eu já tinha um conhecimento de truta, eu comecei a me especializar na área, inclusive fui para a Espanha fazer o doutorado dentro da área, com mestrado e doutorado, para me profissionalizar cada vez mais. Em 2002 eu comprei esse terreno, em 2008 começamos a construir, eu e um parceiro que eu tenho, um Tony Stip, e a gente começou então a construir isso aqui. Em 2009 estava pronto e a primeira produção saiu em 2010 daqui. Beretta é um dos maiores produtores de truta no estado. Ele tem hoje mais de 1.200 metros de área lagada e produz em torno de 35 toneladas de peixe por ano, mas diz que tem potencial para chegar a 45 toneladas nos próximos meses. Em busca de novas tecnologias e formas de manejo da truta, o médico veterinário viajou à Europa em 2012, onde conheceu um sistema inovador para manter o fluxo da água nos tanques, chamado de Raceway. O método faz com que a água seja renovada mais vezes, tornando o ambiente mais limpo para os peixes. Beretta foi o primeiro a implantar esse sistema em Santa Catarina. A truta precisa disso, precisa de água corrente direta, não pode parar. Se parar a água em dois minutos ela está totalmente virada, ou seja, morre por asfixia, por falta de oxigênio, e ela precisa então estar sempre oxigenada. Nós usávamos o sistema convencional, tanques retangulares, com saídas diretas para dentro do tanque. Hoje você pode perceber que entra um montante de água aqui, ela circula, faz a volta no outro tanque, e sai pela outra imagem, outra braça do tanque, e assim ele vai fazendo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que todo o volume de água que está entrando na calha está passando por dentro de todos os tanques, e não de um só caindo um pouco de água. Diminuímos muito o problema de mortalidade, diminuímos muito o problema de doenças, porque está passando o rio todo que nós estamos trazendo para cá, passa dentro de todos os tanques. A paixão de Nelson Beretta pela truticultura se espalhou pelo Estado, e fez com que outros produtores também se interessassem pela produção da truta. Ele conta que dos 82 criadores do peixe no Estado, ajudou a fazer o projeto do tanque e a iniciar a produção de pelo menos 75 deles. Dono da propriedade ao lado do terreno de Beretta, o pequeno produtor Éder de Lis decidiu investir no pescado há cerca de três anos. Ele contou com a ajuda do médico veterinário e afirma que a atividade hoje é um importante complemento de renda. Dá um retorno bom, rende uns 30% da renda, do lucro, que sobra na margem dela, e dá bem para o gosto da criação, está bom. A tendência é aumentar a criação. Hoje estou produzindo 9 toneladas e meia, eu quero chegar no mínimo às 15, 20. O nosso Estado é autossuficiente, temos extensão territorial, temos água de qualidade, produtores com espaço e com desprendimento para empreender, gente trabalhadora, então tem tudo para crescer, nós começamos a sistematizar nessa questão, criando associações, organizando, a hora que ele estiver unificado, e aí a gente cria um padrão com peixe de qualidade, padroniza, e aí eu acho que começa o pontapé inicial para um novo tempo. A produção de truta no Planalto Serrano de Santa Catarina ganhou um forte aliado em 2015, com a inauguração do frigorífico Belo Peixe em Lages. Antes, muitos dos criadores registravam prejuízo, porque não tinham para quem vender parte do pescado. O proprietário do frigorífico, contador Vilso Isidoro, pertencia a esse grupo. Cansado de passar sempre pela mesma situação, de ter o peixe pronto para vender, mas não ter para quem comercializar, ele decidiu criar a própria indústria de beneficiamento e comercialização da truta. Hoje, a Belo Peixe faz a filetagem e o congelamento de cerca de 200 toneladas do pescado por ano. Hoje o nosso produto, nós já estamos colocando nos quatro estados do sul, São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Claro que nossa intenção é ampliar esse espaço aí, temos condições de ampliar. A truta, ela é ainda um peixe desconhecido pelo consumidor brasileiro. Então, esse trabalho a gente está fazendo, porque a truta, ela é um peixe nobre, é um peixe saudável, super saudável, porque é criado em águas cristalinas, em águas frias, em águas limpas. Então, não há como ter qualquer meio de poluição para esse peixe. Então, esse é o nosso diferencial, fazer com que o consumidor consuma saúde, cada vez mais saúde, que é a truta com a qual nós se especializamos. E o desejo de fazer crescer a produção de truta aqui no Estado não para por aí. O frigorífico de lajes está na reta final de habilitação com o Ministério da Agricultura e com a comunidade europeia para começar a aportar a truta catarinense para outros países. Nós já estávamos habilitados pelo Ministério anteriormente, no final de 2016, mas como nós íamos comercializar o nosso produto na Europa, houve ali o embargo pelo Ministério da Agricultura brasileiro e também o embargo pela comunidade europeia, desde 2017. A partir dali, então, cessou essa nossa expectativa de mercado internacional. Agora, surgiu novamente essa hipótese, essa oportunidade. O Ministério da Agricultura está nos habilitando novamente para que nós possamos ser habilitados pela União Europeia e colocarmos a nossa truta catarinense na Europa. E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã, a partir das oito da manhã, no Primeira Hora. Boa noite.